Eu estava com 12 minutos, o número 12 estava mais para Renato, 12 para Mael, 13 em março. Eu estava com 12 minutos, o número 12 estava mais para Renato, 13 para Mael, 13 para Mael. Eu estava com 12 minutos, o número 12 estava mais para Renato, 13 para Mael. Eu estava com 12 minutos, o número 12 estava mais para Renato, 13 para Mael. Eu estava com 12 minutos, o número 12 estava mais para Renato, 13 para Mael. Eletrônico é na livre-serviço. Lado direito, tá por lá, o Paulo Fontes, atenção, levantou. Opa, vai encartar o amarelo aí, o atacante meteu a mão na bola, viu que não ia pegar, e lá tu vai, meteu o cartazinho amarelo, senão vai pro final, né? É o Renato. Fala! Eletrônico é um pequenininho. . . . A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL